E aí, vamos lá então começar o nosso treinamento, nossa primeira aula da certificação em social media. E assim, já pra começar logo, com tudo. Mas aí o seguinte, essa primeira aula aqui, que é a parte do marketing digital, que a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de marketing digital, ela é muito importante, tá? Eu não quero dizer aqui o que é marketing digital, o que é rede social, como é que cada uma delas veio crescendo, cada uma delas veio surgindo, eu não vou entrar nesse método, porque até então, esse nosso curso aqui não é um nível basicão. Esse nosso curso aqui é de intermediário pra avançado, tá bom? Então, o meu método aqui, meu objetivo aqui, é fazer que você saia desse curso trabalhando em nível profissional com o marketing, as redes sociais, tá bom? E essa primeira aula aqui, eu quero relacionar dois temas muito importantes, até porque, pra você entender, de uma vez por todas, qual é o nosso papel, qual é o papel do marketing digital e qual é o papel das redes sociais hoje em dia. Porque é o seguinte, como eu falei na chamada desse treinamento, e como talvez você já tenha visto algum treinamento, alguma palestra minha, eu gosto muito de passar aquilo que eu já vivenciei, né? Então, é uma realidade prática mesmo que eu faço no meu dia a dia. E nesse treinamento eu vou trazer justamente isso. E esse ponto aqui, que eu coloquei, redes sociais versus marketing digital, que ainda é muito verso, mas sim a relação dos dois, é que, enquanto preferem muitas empresas batendo muito cabeça e não entendendo qual é o objetivo de cada um deles. Agora, um grande problema disso, um dos grandes culpados disso, é o profissional que trabalha com marketing digital. Porque, assim, a gente sabe que existe, sim, a miopia de mercado, as empresas não, algumas delas, claro, não são todas, elas não entendem qual é o propósito do marketing digital, do Google, do site, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, elas não entendem isso. E a gente, cabe em nós, no caso, que trabalha com mídias sociais, a explicar isso para o cliente, né? E deixar bem claro para ele, coisas que eu encontro para ele fora. Ah, mas você sabe trabalhar com Google, anúncio Google, aí a agência fala, sim, o freelancer fala, sim, mas nunca atrapalhou. Eu vejo empresas dizendo assim, ah, mas o Facebook não presta, não presta, eu não consigo ter resultados. Ah, mas o Instagram não dá resultado. Quer ver um exemplo? Eu comecei essa semana com empresária, e nessa conversa, eu falei assim, Walter, eu só tenho, você tem uma ideia, ela só tem Instagram, ela nunca fez anúncio, ela não tem planejamento de conteúdo, os posts dela são totalmente desorganizados, não tem uma patronização tão leal, não tem uma chamada para ação, que é o top to action, tá uma bagunça o Instagram dela. Aí ela fala assim, Walter, olha só, eu tô com pouco dinheiro, que é o grande argumento da maioria das pessoas que tem uma empresa hoje em dia no Brasil, né? Eu não tenho dinheiro, mas olha só, aí eu perguntei, tá, mas vamos lá, quanto é que você tem de investimento para trabalhar? Me diga aí, para a gente fazer trabalho nas redes sociais. Ela falou, olha, Walter, eu tenho hoje R$400,00. Entenda R$400,00 como investimento em teu serviço, e se você for criar também anúncios. Aí eu perguntei, R$400,00 é porque eu tô começando agora. Eu falei, aí ela perguntou assim, mas me diga uma coisa, com R$400,00, eu vou conseguir ter retorno imediato, aí na mesma hora eu falei, não. Vem assim, curto e grosso, não. Você não vai ter resultado. Sabe por quê? É por isso que essa aula é muito importante. Olha o argumento que eu falei para ela. Sabe por quê? Se você for pegar R$400,00, e se você for bater na porta da Rede Globo, por exemplo, se você for bater na porta de qualquer emissora de TV, dizendo que você quer fazer um anúncio de televisão por R$400,00, você não vai fazer. Se você for chegar em uma rádio legal, uma rádio boa da tua cidade, e dizer que você tem R$400,00 para poder fazer um anúncio, você não vai fazer. Se você tiver R$400,00 para poder fazer um investimento em uma página inteira de uma revista, em um anúncio teu, você também não vai fazer. Então, como é que você quer ter resultado de imediato com apenas R$400,00 nas redes sociais? Aí eu falei para ela, é que o empresário não sabe fazer o jogo de valor. Ele não entende a questão de investimento. Então, quando eu falo isso, a empresa começa a ter um simulacol. E uma das coisas que a gente vê muito hoje em dia é, eu vejo muito, até hoje, o cliente está comigo já faz mais dois anos, e repetindo a mesma coisa, batendo a mesma tecla. Walter, a gente precisa vender um serviço na quinta-feira, hoje é terça. solta um anúncio de X, eu falei, caramba, não vai rolar. Para tu fazer um anúncio, o anúncio, olha só, o anúncio para ele começar a ter uma performance, você identificar a performance dele, é a partir do terceiro dia. Então, como é que tu vai fazer um anúncio com menos de três dias? Então, todas essas questões são questões para o remater. As empresas falam assim, ah, mas eu tenho um Instagram, eu quero vender para o Instagram. Não. Aí vai o conceito e a explicação. Redes sociais é o local de você se relacionar com o seu público. Dá para você vender? Dá. Mas nas redes sociais, o principal objetivo é você relacionar, gerar engajamento, gerar interatividade, e gerar o tráfego desse pessoal para o teu site, ou teu WhatsApp. No site, é onde é que você vai vender. WhatsApp é a última etapa do teu funil, que você faz, no caso, pós-venda. Claro que você pode vender também. Mas o que a gente tem que passar para as empresas é isso, que nas redes sociais, a gente tem que trabalhar um planejamento de conteúdo muito estratégico, associado ao conteúdo patrocinado, que é o Ads, e assim também fazer estratégia de Google Ads, que mudou, né? Antigamente é Google AdWords, agora é Google Ads. Juntamente assim com o Google Meu Negócio, você gerar tráfego para o teu site. Você capturar as pessoas das redes sociais, que podem ser pessoas diferentes, que nas redes sociais, a gente vai ver isso também, pessoas, redes, tudo, e gerar o tráfego para o teu site, e assim lá você vender. Tá bom? Então nunca mais erre, e nunca mais cai nesse erro, como se estiver conversando com as empresas. Redes sociais é o local de você relacionar, interagir, e gerar engajamento com o público, para depois você gerar o tráfego para fazer a venda dentro do site. Essa é a relação das redes sociais com o Marco Distal. Redes sociais se relacionam, e Marco Distal vende. E aí E aí Obrigado.